Não é que ali fechou uma porta, briguei com a Rede Globo, a Rede Globo brigou com a Rede Globo, não teve absolutamente nada disso, a empresa está com uma outra política, fechou o gestalt e agora somos todos bolas quânticas que estamos quicando por aí, fazendo nossos projetos, descobrindo novas coisas, porque o interessante também é isso, é uma porta fechar e você, eu sou dessas, uma porta fecha eu não fico, não, eu já, uuuh, senhor, onde que está a outra, as outras, sabe, e ter oportunidade de voltar para a Globo e fazer também por obra certa, então tem os streams, tem muita coisa acontecendo.